E aí mano, estou jogando aqui com o Drizzinha, a gente está treirando porque é o seguinte, ninguém está conseguindo jogar porra nenhuma, o Yona fica dando pau nas internets dos outros aí, foda, porra. Eu estou falando interninha, do Drizz que está ruim, ele está caindo direto. Eu sei que está dando pau, né, do Drizz não está caindo não. Para, a minha internet não está caindo, a minha internet está com problemas de funcionamento. De compreendimento, não, ela não é rebelde, ela só não é compreendida. O idiota vai querer ir de Hanze também, né mano, vou ter que ensinar o cara a jogar de Hanze. Não, e pior que você pegou o Hanze, dois segundos depois o cara pegou o Hanze. Pô, que beleza. Dois Hanze então, vai ser um x1 aqui, vamos ver quem mata mais. Drizzzzzzzzzzzzzzzzzzz. Já vou sair, não, já vou sair metendo o El Big Malfon. Conhece El Big Malfon? El Big Malfon. El Big Malfon. Vai. Olha aí, que bosta. Ih, já tem um torreteiro aqui sem mãe do caralho. Come ele, come ele, come ele. Olha, já comi a torreta dele. E o outro, o que que fez? Oh, caralho, eu to morrendo aqui tio Ah, nossa, eu deixei a Weedle com meia barrinha lá em cima, mano Ah, Junkrat na direita Matei, ai meu deus do céu, meu deus do céu É um ouro do filho da punta Caralho, eu maquio sua medalha de ouro desse time, que vergonha Vamos ver o deles passando vergonha Tá com a grande ranzo, dá até desespero Ele tá jogando bem de ranzo, ele trocou o porcão agora ele é bom A lenda do ranzo, a lenda do ranzo, não tá ligado da ex-jogada que ele é bom Vai levar essa torreta, né drizinha Mano, caralho, esse porco Matei a torreta e matei o ranzo Ah, deixa essa vida pra mim fila da puta Que Deus, cara que foda O cara com meia barrinha a menos já vai lá e pega uma vida inteira e eu com um peido só, mano Vai tomar no cu ai, fila da puta Xinga mesmo Aqui tá o nosso time ai Já, foi logo no comecinho fila da puta, Ana Maria Beach O cara do ranzo ai não matou ninguém ainda Ah mano Eu não consigo gente, time tá uma vergonha isso aqui, vamo lá Vai explodir Vai explodir Vai explodir Não posso desperdiçar essa chance Pode mim não mano Ah, que bobão Mano Mano, eu não consigo Não tenho o que fazer Ae, ae filha da puta Não sei nem escalar nessa porra que eu quero jogar de Genji Nossa 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 Sério Bora pra caia amiguinho Tô na, tô lá, tô pegando, tô pegando, tô pegando, tô pegando Eu e o Lucião Chatubal Turbei Ah, o anão me pegou velho Estão tudo olhando pro Lucião, é só ruxar lá, ruxa lá Olha o cara que colocou uma turreta dentro do objetivo, que sem mãe do caralho Queima Vai safada Ah não Calma, não dá velho, time é muito demais Cara, só o Heihard acertar uma martelada no porco, ele não foi capaz de fazer isso Sai pra lá Tá complicado Oh, se a gente não tá conseguindo pegar esse primeiro ponto, imagina o segundo, querido Esse é o ponto fácil de pegar Esse é o ponto fácil de pegar Eu não vi esse ranzo matar ninguém, né Mano, sério Dá uma fechada aí, meu Aprende aí ranzola, caralho É assim filha da puta Mano, sério Pega essa porra carada Pua time Puta, Odris, a gente não vai pegar esse segundo ponto Nunca Nunca Nossa Estampada Valeu, falou Boa Boa, pegamos Galera, vai, corre, corre que é nosso Mentira Eu levei todo mundo Ó o maluco, tô sem torreta, cuzão Levamos, eu não acredito Não acredito que a gente vai ganhar essa aqui Mano, mano, jogada Se não for minha play of the game é meu cu Mano, eu não acredito que a gente ganha essa, eu não tá ligado Eu limpei a parada, foi dois bocão e a ult Caralho Aí ó Aí moleque Então sai o deus do ranzo agora Nossa, eu não acredito que a gente ganha essa aqui Que porra é essa? Nossa, que jogada foi essa que eu nem lembro Um Dois Três Aí eu fiquei dando hit marker porque ele tem a proteção de respawn quando não é Porra, eu vou tá no... eu vou tá em quem? Porra, mas a ultima foi muito mais louca, eu vou tá no martelão Então eu votei no martelão Poxa, eu ganhei uma partida inteira moleque É, eu consegui